E aí galera, Cavaquinho Emerson Brasa, novo lançamento pra você aí, caixa de 9, beleza? Esse aqui tá elétrico, você pode tá comprando diretamente na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br E pagar em até 12 vezes no cartão, beleza? Vamos tocar aí pra você ver o som aí, já viu as fotos, né? Você tá no som aí? Som médio grave, beleza? Espero pra você tá comprando na minha loja virtual, beleza galera? Nesse fim de ano aí, promoção pra você E você pode pagar em até 12 vezes no cartão, beleza? Cavaquinho, marca Emerson Brasa, valeu, um abraço!